Já estamos de volta, 11h46. Eu quero só rapidinho, Nilza, mandar um beijo pra todo mundo da Seduc, que tá ligadinho aí a galera da Delog, com a Lani Pinheiro. Vou mandar beijo só pra tua chefe, hein, Lani? A Marinette. Um beijo pra todo mundo. Departamento de Logística? É. Ah, Departamento de Logística lá da Seduc, Secretaria Estadual de Educação. Aí, Lani, pede beijo e tu manda beijo só pra chefe dela? Só pra chefa. Tá certo. Porque eu esqueci o resto do... Tá certo. Deixa, chefe. A chefe é o que merece o beijo mesmo. 11h46. Quem vai trazer agora, destaque aqui no nosso programa da comunidade, notícias de promoções, pra você que adora aí uma variedade, é o Emerson Santos, que tá lá na loja Variedade Salmo 91 e vai trazer pra gente coisa bonita. Olha, já em ritmo de Páscoa, hein? Você é coelhinho da Páscoa, hein? Isso mesmo, Massinha. Eu estou diretamente aqui da loja Variedade Salmo 91, no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus, onde você encontra de tudo. Eu falei de tudo pra sua casa em um só lugar. Olha o coelhinho aí, ó. É, o coelhinho você encontra aqui também, porque tá chegando a Páscoa e tá chegando essa... ...especial, que é o Dia Internacional da Mulher. E aqui você encontra... ...loja Variedade Salmo 91... ...touros de crédito, não pagamento... ...visto sempre um desconto. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você vai encontrar de tudo pra sua casa em um só lugar. Loja Variedade Salmo 91. Daqui a pouco eu volto com muito mais ofertas aqui da loja Salmo 91. Aê, Merson, obrigado, hein? As lojas Salmo 91 é tudo. Tem tudo, tem tudo lá. Tem até canetinhas, eu adoro. Vamos lá trazer notícias de mais uma manifestação, né? É a segunda, em menos de uma semana. Semana passada teve manifestação dos mototaxistas, exigindo uma fiscalização melhor ali contra os clandestinos, e hoje teve outra manifestação. Mais de 400 assaltos em menos de dois meses já foram registrados no transporte alternativo, que atuam nas zonas norte e leste aqui da capital. A categoria parou o trânsito hoje de manhã em protesto pra cobrar mais segurança. O Juscelio Paiva tava lá, acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente. Olha, Márcio e Bruno, trabalhadores do transporte alternativo que atuam na zona leste e norte da capital fizeram protesto na manhã desta segunda-feira e eles paralisaram completamente o trânsito aqui na zona leste de Manaus. Isso porque a manifestação foi justamente na rotatória conhecida aqui como rotatória do bairro Mutirão, na zona norte de Manaus. E, inclusive, o trânsito ficou nessas condições. Eles protestam contra a falta de segurança, assaltos no transporte alternativo aqui na zona leste e também norte de Manaus. Segundo informações do sindicato, pelo menos 435 assaltos foram registrados só esse ano, só esse ano aqui na capital. Um índice muito alto de assaltos no transporte alternativo. Nós vamos conversar com o Jefferson Braga, ele que é do sindicato do transporte alternativo aqui na cidade de Manaus e vai falar, mas Jefferson, 435 assaltos, boletim de ocorrência que foram registrados. Um índice muito alto para a categoria. É um número absurdo, né? Na verdade, é um número absurdo. De dezembro até hoje, 435 boletim de ocorrência registrada de assalto, só o transporte alternativo vem sofrendo. Inclusive, agora, no feriado de carnaval, três do nosso coletivo sofreram grandes assaltos. Infelizmente, tivemos uma vítima fatal. Um pai de família foi morto, crualmente assassinado pelo vagabundo. Aí, nós fomos para a delegacia registrar o boletim de ocorrência. Simplesmente, o pessoal chega lá e manda a gente para uma lan house registrar o boletim de ocorrência, porque lá eles não faziam mais isso. Quer dizer, olha o total descaso. Senhor secretário, poder público, nos ajude. Nós somos pai de família reivindicando nossos direitos. Tudo que nós queremos é apenas que vocês olhem, não só pelo transporte alternativo, mas pelo transporte executivo, pelo transporte urbano, pelos taxistas, os mototaxistas legalizados, que estão procurando seus prazos, estão procurando seus direitos. Só estamos apenas querendo os nossos direitos. Nós já temos a área toda mapeada, onde a União vem sofrendo o constante assalto. A gente já tem tudo mapeado com o transporte alternativo. A gente pode ceder para vocês, para nos ajudar no Zumbi, no Grande Vitória, no Nova Vitória, na Cidade de Deus, Aliança com Deus, Alfredo Nascimento. A onda de assalto é muito grande no transporte alternativo. Muito obrigado, Jefferson. E olha só, Márcio e Bruno, eles trouxeram para cá faixas com pedido de segurança. Inclusive, uma delas é voltada à Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, por conta da grande quantidade de assaltos. Você também é trabalhador do transporte alternativo aqui na capital? Sim, eu peguei já cinco assaltos só esse ano. Só esse ano eu peguei cinco assaltos. O outro ano que passou, eu peguei quase 16 assaltos. Esse aqui, como é o seu nome? Salomão. Salomão, você também já foi vítima dos assaltos esse ano e também, ou anos anteriores aqui na capital? Já peguei várias coronhadas. E o cara entra, eles não entram para brincar não, mano. Eles entram para meter aqui, ficar com a mão aqui segurando no cara e dar um nervosivo. Se a gente bater o carro, o patrão quer saber, tem que pagar, entendeu? Aí, no outro dia, não dá vontade nem de trabalhar, nem de sair de casa. Situação complicada, Márcia. Pouco mais de 40, entre motoristas e cobradores, participaram da manifestação, mas, em compensação para o trânsito, isso aqui ficou muito complicado, porque, numa segunda-feira, parar o trânsito na rotatória, aqui conhecida como rotatória do mutirão, é muito complicado. Foi complicado na zona leste de Manaus, mas eles protestaram para pedir mais segurança para o transporte alternativo aqui em Manaus. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Vale dizer que 432, 35 assaltos só nos ônibus alternativos, nos amarelinhos. Fora o transporte... Fora o transporte público, que quase que diariamente são registrados aí, né, assaltos dentro do transporte público. Nós temos esse dado? Nós temos esse dado? Daqui a pouco a gente traz esse dado aí, informando para você que está em casa. Até fevereiro, durante todo o mês de janeiro, se eu não me engano, foram uns 200 assaltos. E olha só, o produto nosso... Registrado só em janeiro. Relatou aqui para a nossa equipe que no último sábado, aqui, da linha 430, que faz a rota aqui em Manaus até o Rio Preto da Eva, dois criminosos entraram no ônibus e fizeram aí o terror. Tocaram o terror. Tocaram o terror dentro do ônibus, uma situação lamentável. Eu queria fazer uma pergunta. Será que Manaus está passando aí e sendo uma terra sem lei? Uma terra sem limites? Eu queria essa resposta, de verdade. Quem está mandando, né? Quem que está mandando? Se é o crime ou a segurança pública, eu não sei. Olha, todos esses crimes que acontecem em transporte alternativo, transporte público, é rescaldo, é resultado do tráfico de drogas. Isso aí, não tenha dúvidas. Não tenha nenhuma dúvida. Porque o cara que comete assalto, só vive de assalto, ele rouba muito dinheiro, organiza um assalto determinado para aquele tipo de crime. Esses pequenos furtos que acontecem, pequenos assaltos, acontecem a partir de usuários de drogas que querem levantar um dinheiro rápido para poder ir para a boca comprar a droga. E isso acontece muito comum com senhoras que estão saindo para o trabalho, porque já acabou a droga, ele passou a dor de todos usando droga, está lá na boca e vai cometer o assalto ali pelas redondezas para poder fazer dinheiro. Então o que acontece? A gente está vendo um trabalho intenso, muito forte da polícia civil, da inteligência da polícia civil para combater o tráfico de drogas. Tanto que a gente está trazendo essas prisões, essas apreensões, grandes apreensões de toneladas de drogas, desde janeiro até a presente data. A gente vem acompanhando aí um trabalho, tanto do exército quanto da polícia civil, da delegacia de repressão ao tráfico de drogas. Então a gente tem acompanhado todo esse trabalho, para que aqui na origem comece a rarear, ficar mais rara a droga, para na ponta acabar com tanta criminalidade. Só que demora. É um resultado longo, porque é um trabalho muito intensificado. A gente sabe que esses crimes são o resultado do tráfico de drogas, mas a gente sabe que o combate ao tráfico de drogas, que é a base para a gente ter o resultado lá na ponta, ele tem que ser muito forte. E demora para que essas pessoas acabem tendo um resultado de paz lá na ponta. E principalmente, tem que fazer um trabalho muito forte com o usuário de entorpecentes. Porque aquela velha história, se não tiver a demanda, não tem quem procure. É aquela coisa, tem que ser preso o traficante, tem que ser preso o usuário também. Eu penso assim, ele é quem sustenta o tráfico. Ele sustenta, mas ele é doente. O uso de entorpecentes, o tráfico de drogas é um crime, mas o usuário de drogas é doente. Tem código internacional de doença, é uma doença psiquiátrica. Porque tudo está na cabeça. Ele é que vai lá comandar aquele uso, ele é que vai determinar que o corpo use. Então, antigamente sim, antigamente o usuário era preso, antigamente o usuário era apreendido. Hoje, ele tem que ser tratado, tem que ser cuidado. Porque é uma desgraça para a família toda. Quem tem usuário de droga na família sabe o que é. É uma desgraça na família toda. A SSP determinou que a polícia militar possa oferecer um trabalho na operação catraca voltada à fiscalização de ônibus do transporte coletivo alternativo e também do Distrito Industrial para prevenção de assaltos. A gente espera realmente aí que a Secretaria de Segurança monte um trabalho mais intenso realmente para que possa proibir aí esses assaltantes que a gente pede, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Alguma coisa tem que ser feita com relação a esses assaltos. 11h55, a gente muda o assunto, vamos falar de coisa boa. A gente volta lá com o Emerson, é isso? É, vai voltar em definitivo com o Emerson. Direto da loja Sábado 91, no bairro da Cidade de Deus. Emerson! Márcia e Bruno, o bacana da loja de variedades 91 aqui na Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus, é a quantidade de produtos em passão. E não só é isso não. Aqui nós temos loteria para você fazer o pagamento das suas contas, nós temos uma loja de calçados, nós temos também uma drogaria, né? Que vende os medicamentos também, mais uma loja de confecções. Enfim, aqui é um shopping completo, variedade Salmo 91. Então vem para cá, traga toda a sua família. Hoje vamos ficar até as 7 da noite, às 19 horas, te aguardando para você vir fazer todas as suas compras. Eu falo fazer mesmo, porque aqui você encontra do material escolar, utilidades do lar, tudo. Eu falei tudo o que você precisa em um só lugar. E são 8 lojas espalhadas na Cidade de Manaus, para você ficar bem à vontade, tranquilo, fazendo as suas compras. E tem uma promoção, material escolar, acima de 300 reais, parcelamos em até 5 vezes para você. Olha que bacana, facilidades, né? E também aqui, toda a linha de celular, oferta do Salmo 91, em 5 vezes, sem juros, nos cartões. Então vem para cá, vem conferir todas as nossas promoções, ofertas, novidades. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ah, e um detalhe, novidade para você. Novidade. A loja, em breve, estará com o nosso cartão. Isso mesmo, cartão da loja Variedade Salmo 91. Então não deixa para a última hora, não. Passa aqui, vem conferir todas as novidades, ofertas e promoções da loja número 1, em produtos para a sua casa. E aquilo que você precisa, você encontra na loja Salmo 91. E eu quero avisar o seguinte, que na quarta-feira nós teremos o Na Minha Casa Agora, com os prêmios da loja Variedade Salmo 91. Então, alô, Armando Mendes, eu estou chegando. Agora, Bruno, é com você. Obrigado, Emerson. Emerson sempre trazendo aí as novidades do Salmo 91. Olha, eu não sabia que tinha celular para vender lá, não, em 5 vezes. Que legal, né? Tem de tudo. Muito bom. Olha, 11h59, o Emerson trouxe o recado lá do Salmo 91 da Cidade de Deus. E a nossa Marcinha tem um recado aqui no estúdio para você, não é mesmo, Marcinha? Deixa comigo, Bruno. Olha só, quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Olha aí esse depoimento. Toda vez que eu tentava emagrecer, eu engordava tudo de novo. O famoso efeito sanfona. Aí que me apresentaram Lipo Max Shake. O sabor é maravilhoso. Aí eu comecei a tomar, substituindo uma refeição. Eu já perdi 3 quilos em pouco tempo e estou conseguindo manter o meu peso. Lipo Max está sendo ótimo para mim. Viu? Lipo Max Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipo Max Shake é super prático. Ele vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. A receita é para você perder peso. Ali é Lipo Max e você encontra em todas as farmácias do Brasil. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Bruno, é contigo. Agora tu falou comigo que troca de farmácia, mas não troca de produto. Vem pra cá, massinha. Porque em Manaus são 12 horas, hora do almoço. Ei, coisa boa. Obrigado por estarem com a gente. Eu também estou com fome. Enquanto tu fica aqui, rapidinho, eu vou ali na nossa cozinha. Vai lá, pega a comida. O seu madrugue vai estar demais. Ei, Cristiano. Vai lá, meu amigo. Vai. Cristiano, eu queria te dizer que esse rapaz, ele tem 50 anos de televisão, esse seu madruguinho aí. Eu não sei o que acontece com ele. Quando eu venho pra cá, ele se assusta e vem. Será? Deixa eu ver a carinha dele. Alô, seu tutu e o Maurício Martins. Olha, eu estou aqui, minha gente. Porque eu estou aqui nesse bolo, nega maluca. Quando o bolo da Bola Tereza chega aqui, quem analisa é o nosso carnês. Ele já sabe qual é o bolo. E é nesse momento que a gente fica com água na boca e você pode ligar no 33073950 e participar do nosso agora premiado. Você vai ligar pra cá, você vai anotar, vamos anotar seu nome e a gente vai te retornar. E quando a gente te retornar, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da Bola Tereza. Da primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Beleza? Não tem como repetir não, porque a massinha está ali já te esperando. O que tem daqui a pouco mais? Olha, a gente vai pro intervalo, Bruninho. E daqui a pouco a gente vai trazer a ocorrência de dois incêndios. Eles foram registrados na madrugada de hoje. Um incêndio destruiu um depósito de pallets. E na madrugada, na madrugada de segunda-feira, ninguém ficou ferido. O prejuízo foi grande. E detalhe, tinha um bilhete. Um bilhete. Nesse incêndio, o que pode levar aí a gente a se pensar que é um caso encomendado. Esse incêndio, esse bilhete foi achado no incêndio do Jorge Teixeira. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí